Olá, bom dia, hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá, lá e lá, lá. Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma emissão de histórias do Aqueagato. Meninos, epá, então está bom, aqui estão sucernos, eu vou-se embora. Então, prontos, prontos para mais um dia, acabar de acordar, tal como vocês, acabar de acordar para enfrentar este dia com muita alegria. E hoje, hoje é um dia especial, é isso mesmo. Hoje é um dia especial, dedicado a umas pessoas da nossa família muito, muito, muito especiais, aos nossos avós. Por isso, meus amigos, hoje tenho uma história dedicada a todos os avós e a todos os netos. Preparados? Eu sou a Sofia, estou na livraria Aqueagato e todos os dias nós contamos histórias e esta é uma delas. Tcharam! No meu tempo. Preparados? Vamos a isso? Vamos lá. No meu tempo. Olha, Enna, tanta coisa, tu estás para aí. É lá. Estás a ver muitas coisas, não estás? É, Enna. Bem, no meu tempo não existiam esses aparelhos. No entanto, no entanto, tínhamos bolas de sabão com as quais dávamos forma ao universo. Ai, a jogar à macaca. Ei, a jogar à macaca com uns quantos saltos viajávamos da terra ao céu. Ah, girávamos um peão a grande velocidade até acelerar tudo, tudo à nossa volta. Os nossos brinquedos de madeira cheiravam a árvores e a flores e eram feitos com muito, muito amor. Saltávamos à corda, até tocávamos nas nuvens. Aliás, saltávamos tanto, 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 até estávamos tanto, 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 que eu acho que tocávamos na lua. Não, melhor, tocávamos mesmo na lua. Ah, duvidam? É porque vocês não estão treinados. Mas não. Nos dias de festa, pequenos bonecos falantes, chamados fantoches, vinham contar-nos as suas aventuras. Ah, o que nós rímos com eles. Valia a pena quando a nossa mãe nos ralhava por termos os sapatos encharcados de tanto saltarmos nas poças. Imaginávamos um oceano aos nossos pés. Com giz, podíamos desenhar o dia e a noite também. Em casa, havia poucos brinquedos. Tínhamos apenas um boneco. Ah, e cuidávamos muito bem dele. Era o nosso melhor amigo. Tínhamos muita pontaria. Tanta que, com uma figa, podíamos fazer voar uma pedra até às estrelas. Ah, pois é. Verdade, verdadeinha. Pois é. Ou então acertar. Acertar em berlinhos e levávamos para casa como troféus. Sim. Fantástico. Fazíamos avançar o ioiô. Sim, o ioiô. Como autênticos profissionais e desfazíamos os nós mais complicados. Flutuávamos no ar com papagais de papel. Agarrados ao seu cordel, o mundo parecia diferente. Mas aquilo de que gostávamos mesmo era de histórias. Adorávamos viajar pelos mundos que os livros nos ofereciam. Entre as suas páginas, perdíamos-nos em bonitos sonhos. Onde é que a criança está? Foi brincar com o vovô. E o vovô foi brincar com a criança. E vocês, têm hoje o dia inteiro para dizer aos vossos avós que os amam muito. E podem brincar com eles. Eu tenho certeza que vão adorar. Um grande beijinho. Até à próxima. Tchau.